Eu queria que a gente conversasse dentro desse tema, tudo novo, eu queria te fazer essa pergunta, você viu o que eu vi? E antes da gente começar efetivamente a conversar sobre isso, sobre o que você viu, Lilian? Ou o que mais alguém viu? Eu queria que a gente fizesse uma contagem regressiva. E se você quiser contar comigo, pode contar. Aliás, eu queria até te convidar, para a gente já poder ir se despertando, você contasse junto comigo, fizesse essa contagem regressiva junto comigo. Sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. Feliz 2020! Olha só, ao vivo, está ao vivo, gente. Feliz 2020, feliz ano novo. Chegou o ano de 2020. Olha, deixa eu te falar uma coisa, esse é o ano. Esse é o ano. Sabe assim, olha, novas expectativas, novas, novas esperanças, propósitos sendo renovados, aquelas, entre aspas, promessas de ano novo. Ah, é esse ano que eu entro para uma academia. É esse ano que eu vou me tornar sócia de uma academia. É esse ano que eu vou perder aqueles 10 quilos que eu já tento perder há 20 anos. Mas esse é o ano, porque 2020 é o ano. Esse é o ano. E eu, particularmente, Lilia, agora, aqui nesse iniciozinho de 2020, gente, eu estou cheia de planos. Sabe por quê? Eu, finalmente, vou começar agora, em 2020, a minha sonhada faculdade de teologia, que eu sempre sonhei em fazer. Esse ano, também, 2020, em maio, o meu filho vai ficar noivo. Gente, vai ter maior festança em maio de 2020. Vai ter a maior aglomeração. Já está tudo planejado. A minha filha, em novembro de 2020, vai fazer 21 anos, maior idade, e também já está planejado uma outra aglomeração. Já tem até nome. Uma noite em Paris. Imagina. Olha só. Que delícia. Vai ser bom demais. Como eu falei do meu filho, ele está terminando agora o estágio, vai terminar agora no final de janeiro, fevereiro, e já está tudo engatilhado para, imediatamente, ele já continuar na própria empresa. Olha só que maravilha. Esse ano promete. 2020 promete. Eu estou animadíssima. E da mesma forma que eu, Lilia, tinha uma série de planos, uma série de propósitos mesmo. Eu sei que cada um aqui também tinha. Uns falaram, esse é o ano que eu vou me formar. Esse é o ano. Ah, esse é o ano que eu vou me casar. E também já estou pagando a casa de festa, não sei quantos anos atrás. E é o ano que eu vou casar. Cada um tinha expectativas. Esse é o ano em que eu creio em que Deus vai restaurar meu casamento. Ah, esse é o ano. Ah, eu creio que esse é o ano que ele vai restaurar meu relacionamento com meu filho. Esse é o ano em que uma nova porta de emprego vai se abrir. Esse é o ano. Esse é o ano. E o ano foi. E à medida que janeiro foi passando, fevereiro, a gente começou a ouvir algumas coisas sobre um vírus que estava aparecendo lá na China. Ah, do outro lado do mundo. A princípio, pontualmente numa cidade. Gente, eu vou ser sincera. Eu nem dei importância. O que que um vírus lá na China, do outro lado do mundo, pode afetar a minha vida? Como ele pode afetar o meu ano? Olha só tudo que já está planejado. Se fosse assim, ah, é um vírus que começou aqui no Brasil, aí tudo bem, eu podia ficar preocupada, mas lá na China? Não. E aí passou, veio fevereiro, veio março, e veio a pandemia. Coronavírus. E de repente, veio a quarentena, e tudo parou. Espera aí. Como assim? De repente, eu estou cheia de planos, e de repente, eu estou numa sala de espera. Porque parou tudo. E eu que estava ali, cheia de planos, cheia de correria, de repente, me vi numa sala de espera. E deixa eu falar uma coisa para você, ninguém gosta de sala de espera. Difícil, não posso falar ninguém, mas dificilmente alguém gosta de uma sala de espera. Sabe por quê? Porque é um local de passagem. O meu objetivo é sempre o que está após aquela porta ali, naquela sala de espera. Se eu estou num consultório médico, o meu objetivo não é ir num consultório médico para ficar na sala de espera. Se eu vou num consultório dentário, o meu objetivo também não é ficar na sala de espera. O meu objetivo é atravessar aquela porta que me separa do médico, que me separa do dentista, que me separa do advogado. E ninguém gosta. Sabe por quê? Porque na sala de espera não tem nada para fazer. A gente fica inventando o que fazer na sala de espera. Ou fica ouvindo uma musiquinha ambiente, ou então, hoje em dia, fica mexendo no celular, jogando alguma coisa, ou, de repente, fica lendo um livro, leva um livro, ou, de repente, a gente começa até a conversar com quem a gente nunca viu. Está calor, não é? Nossa, está tão quente. Você viu as nuvens? E eu acho que vai chover. E a gente começa a conversar porque não tem o que fazer na sala de espera. Porque o meu objetivo é avançar, é chegar lá do outro lado. Isso aqui está me paralisando, isso aqui está atrapalhando o meu tempo, eu quero mais rápido, está demorando demais, está demorando demais. Só que existem coisas que acontecem enquanto você espera que são mais importantes do que aquilo que você está esperando. A gente, às vezes, e normalmente eu me incluo, gente, o meu olhar está lá na frente, no que eu estou esperando, aonde eu quero chegar, nas orações, nas respostas de orações que eu estou esperando, está sempre lá no final. lá no ponto final. Mas esse processo, eu nunca estou preocupada com isso. Só que, se a gente soubesse o que a gente pode ver enquanto a gente está numa sala de espera, a gente ia dar valor a certas salas de espera. Você quer um exemplo? Olha só. O povo de Israel, quando Deus tirou eles do Egito, até levar para Canaã, eles entrarem na Terra Prometida, tudo bem, eu não vou entrar naquele mérito de que não era aquele tempo todo que eles iam ficar, eu não vou entrar nisso. Mas aquele período ali do deserto foi um período de sala de espera, não era o local final para onde eles iam. E foi justamente naquela sala de espera, naquele deserto, que eles viram as maiores manifestações do poder de Deus. Eles viram coluna de fogo, eles viram uma nuvem que os guiava, as suas roupas não se deterioravam, os seus calçados não se gastavam, tinha maná todos os dias, era provisão o tempo todo, saiu água da rocha, tudo estava ali, tudo sendo provido, o poder de Deus ali, e o tempo todo se manifestando, aonde? Na sala de espera de um deserto. Se manifestando num período temporário, e não num período definitivo, não aonde eles queriam chegar. E ali eles estavam vendo o poder de Deus. E, na verdade, por que eu falei isso? Porque o profeta Isaías, ele conseguiu perceber isso, e ele chega e fala, olha, mas aqueles que esperam no Senhor, renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Queridos, olha só, aqueles que esperam no Senhor. Quando ele falou isso, ele estava falando de pessoas que estavam numa sala de espera. Ele não falou que aqueles que renovam as suas forças, que andam e não se cansam, que voam como águias, não são aqueles que já alcançaram. Não são aqueles que já chegaram no seu objetivo final. Mas são aqueles que ainda estão na sala de espera, porque ainda estão esperando ver o agir de Deus. Ainda estão esperando a manifestação do poder de Deus. E quando ele fala isso, na verdade, era como se ele estivesse falando assim, olha, eu estou celebrando, eu estou celebrando essa sala de espera, porque eu sei em quem eu estou esperando. O Salmo 40 fala, esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. No original, esse esperar com paciência, às vezes a gente pensa assim, ah, esperar com paciência. Estou esperando. Ai, que paciência. Haja paciência, não. Esperar com paciência, no original, é esperei confiadamente. Esperei confiantemente, porque eu sei quem ele é, e eu sei que ele vai ouvir o meu clamor. Então, eu não espero assim, reclamando, eu espero dando glórias, eu espero me alegrando nele. porque ele é fiel. E quando está acontecendo isso? Na sala de espera. Agora, mais importante, isso aqui é interessante, mais importante do que o que você espera ou de onde você quer chegar, é o que você está vendo enquanto você espera. porque olha o que eu falei, que o mais importante do que o que você espera ou onde você quer chegar, é o que você está vendo enquanto você espera. E o que você está vendo? Nesse momento, todos nós estamos esperando alguma coisa. A pandemia, isso a gente ouve toda hora, não acabou. Vamos fazer um paralelo aqui com o nosso ano. A pandemia não acabou. A quarentena, na verdade, não acabou. Está sendo flexibilizado. A gente olha, mas houve alguns noticiários, outros países, o lockdown, o fechamento está começando a acontecer de novo. Fronteiras continuam fechadas. Os trabalhos não estão como eram antes, continuam trabalhando de casa, ou seja, nós continuamos numa sala de espera. E o que nós estamos vendo enquanto nós estamos nessa sala de espera? Por isso que eu estou perguntando, você viu o que eu vi? E, na verdade, quem faz essa pergunta, não sou eu, mas é o profeta Isaías. Porque ele fala assim, no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor. E ele estava sentado em um trono alto e majestoso. Todo o templo estava cheio da sua glória. Espera aí. Vamos começar a analisar isso, porque Isaías começou a ver alguma coisa. E vamos ver primeiro o que ele viu? No ano em que o rei Uzias morreu, eu o vi. E, gente, olha só. O rei, o que era o rei? O que era ou o que é um rei? Um rei é um governante máximo de uma nação. É ele que determina os direcionamentos, é ele que governa sobre aquela nação, é ele que aponta a direção que aquela nação tem que ir, é ele que guarda aquela nação, que protege, que provê todas as coisas. E, de repente, esse rei que fazia isso morreu. E eu acho que a gente pode parar para analisar naturalmente que se um rei, se um governante morreu, naturalmente aquela nação, espera aí, vai ficar meio desestabilizada, porque aquele que liderava sobre cada um de nós morreu. E agora, quem vai liderar a gente? Quem vai direcionar a gente? Só que ainda piora um pouquinho. Sabe por quê? Porque Uzias significa Jeová é a minha força, ou força de Jeová. Então, é como se Isaías estivesse falando assim, vendo assim, o rei Uzias morreu. E é como se tivesse... Espera aí, se Uzias significa Jeová é a minha força, ou a força de Jeová, quer dizer, significa o quê? A minha força morreu. Aquele que me sustentava morreu. A minha força morreu. E agora? O que eu vou fazer? E, gente, não é o que está aparecendo esse ano? Quando a gente olha para esse ano e para todos os planos que nós fizemos, e a gente olha e parece... Espera aí, a minha força morreu. O meu... Aquilo que me dava força, aquilo que me impulsionava morreu. A gente já foi passando. Março, abril, maio, junho, julho. Espera aí, esse não é o ano que eu antevi. Esse não era o ano que eu planejei. As pessoas... O que eu escuto o tempo todo são as pessoas morrendo, pessoas morrendo, pessoas doentes, falando número de CTI aumentando, de casos indo para CTI aumentando. O que eu ouço é o número de desempregos cresceu, ou então pessoas estão tendo os seus salários cortados. Espera aí, esse não foi o ano que eu imaginei. O ano que eu imaginei não estava emoldurado por todas essas, entre aspas, desgraças. Não era isso. O ano que eu imaginei, ele era um ano em que eu ia celebrar. Era um ano de celebração, era um ano de festa. Mas o que está acontecendo? Porque a minha força morreu. E agora, o que eu vou fazer? Como eu vou continuar? E, gente, sabe por que é importante a gente parar e analisar isso? Porque toda história tem mais de um lado. Vocês já viram aquela coisa de irmãos brigando? Chega assim, Mãe, ele me bateu. E antes de a gente tomar alguma decisão, peraí, ele te bateu. Vamos ouvir a história toda. Porque eu só estou ouvindo um lado. Vamos ouvir assim, você bateu nele por quê? E, às vezes, bateu porque apanhou. E eu não estou falando que isso é certo ou errado. Eu estou falando que, às vezes, a gente tem a tendência de ouvir só um lado da história. E quando a gente olha para esse nosso ano, e se a gente não tiver cuidado, a gente vai ver apenas um lado da história. E a gente vai ver apenas o que os noticiários estão falando. A gente vai ver apenas o que o Facebook está... O que as pessoas estão colocando no Facebook, o que as pessoas estão colocando no Twitter, o que os grupos de WhatsApp estão aí reproduzindo, um atrás do outro. Informações e informações. Morte, destruição, não tem jeito. Isso aqui agora é o novo normal, mas não tem previsão. A vacina não tem previsão. A gente não sabe o que vai acontecer. E a gente vai ouvindo só um lado da história. E quanto mais a gente ouve só um lado da história, mais a gente vai ficando paralisado, mais a gente vai ficando com medo, mais a gente fala assim, não tem jeito, porque a minha força morreu. Então, eu não posso continuar. Eu vou ficar presa nisso aqui para sempre. Só que a história tem o outro lado. Tem sempre o outro lado. E Isaías aponta isso para a gente. Sabe por quê? Ele fala assim, no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi também. Eu vi também. E o que ele viu? Eu vi também o Senhor sentado em um trono alto e elevado. E o seu manto enchia o templo. Gente, há outro lado da história. É como se ele chegasse e falasse assim, eu até botei ali entre parênteses, no ano em que eu vi o rei Uzias morrer. Ou seja, no ano em que eu vi aquele que governava, no ano em que eu vi a minha força morrendo, no ano em que eu vi uma moldura completamente diferente do que eu imaginava, eu vi isso sim, isso é fato, isso é real. O rei morreu. Eu não estou negando a realidade. Mas não foi só isso que eu vi. No ano em que eu vi isso, que era tudo de ruim que podia acontecer, eu também vi que o meu Senhor está assentado no trono. Eu também vi que Ele está lá e Ele não muda. Eu também vi que Ele está ali assentado, reinando. Queridos, é isso que tem que fazer diferença na nossa vida. É isso que a gente tem que chegar e declarar. Eu também vi. Vamos trazer para o nosso ano. A gente pode chegar e falar assim, olha, no ano em que eu estou vendo várias pessoas morrendo, no ano em que eu estou vendo pessoas doentes, no ano em que eu estou vendo desemprego, no ano em que eu estou vendo que a vacina não avança, quando parece que vai e volta, parece que vai dar certo, porque está em fase de teste, alguma coisa dá errado e tem que retroceder. No ano em que, de repente, eu estou vendo coisas pelas quais eu dependia, e eu estou vendo que ficou como se tivessem puxado o meu tapete, e agora o que eu vou fazer? Eu dependia disso, eu dependia dessa ajuda, eu dependia dessa pessoa, eu dependia desse emprego, aonde eu estou vendo tudo mudando. Nesse ano em que eu estou vendo doença, doença em que eu estou vendo desgraça, em que eu estou vendo tristeza. Nesse ano, eu também estou vendo que o meu Senhor está sentado no trono. Queridos, a gente tem que ver esse outro lado da história. A gente não pode ficar só com um lado. A gente não pode, a gente tem que crer que no ano em que eu estou vendo, para cada desemprego que eu vi, para cada redução de salário que eu vi, eu também vi o Senhor me sustentando. Eu também vi Ele trazendo, de repente, a existência, o que não existia. Eu me lembro aqui no culto das mulheres, que quando estava tendo sorteio, e que foi falado aqui que algumas daquelas firmas, empresas que estavam aqui, microempresas, que estavam aqui dando os brindes, surgiram durante a pandemia, porque o Senhor trouxe inspiração, o Senhor trouxe uma ideia. No ano em que eu vi doença por tudo quanto é lado, eu também vi Jeová, Rafa, que é o Deus que cura. No ano em que eu vi solidão, pessoas isoladas, em que muitas vezes, os médicos eram as únicas pessoas próximas daquelas que estavam no hospital, porque tinham que ficar isoladas, eu também vi o Espírito Santo consolando, enchendo de amor, enchendo de paz. Gente, a gente tem que ver o outro lado da história. E esse outro lado da história é o nosso Senhor. É o teu Senhor. É Ele que está sentado no trono. Não é ninguém menos do que Ele. E Ele te convida a você olhar e ver esse outro lado. Ele chega para você e fala assim, olha para esse outro lado. Não fica preso só no que o mundo está te mostrando, porque a própria palavra diz que o mundo jaz no maligno. E o mundo, que eu digo, não é o planeta Terra, mas é o sistema desse mundo. Então, se você se guiar por esse sistema, você não vai chegar a lugar nenhum, mas olha para o outro lado da história. Olha para onde eu estou. Eu estou assentado. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a Terra, gente. Mas tem mais. Tem mais ainda. Além disso, o Senhor chega para a gente e fala assim, olha, além de olhar e ver que eu estou no trono, para e pensa um pouquinho. Raciocina comigo, meu filho. Você está assentado comigo. Queridos, em Efésios fala que nós estamos assentados com Cristo em lugares celestiais. Você está assentado com Ele. Então, mais do que ver apenas o outro lado da história, o Senhor te convida a você alinhar a tua visão com a visão dEle, porque Ele está do teu lado. Ele fala assim, chega, alinha a tua visão. Você lembra quando Jesus foi ressuscitar Lázaro? Ele chegou e falou assim, Lázaro está dormindo. As pessoas, não, Ele está morto. Ele morreu, morreu. Ele não está dormindo. Jesus está dormindo. Enquanto, quando Ele chegou e ressuscitou Lázaro, o que para todas as pessoas foi a ressurreição de Lázaro, para Jesus foi apenas acordá-lo de uma soneca. Quando Ele foi ressuscitar a filha de Lázaro, não, de Jairo, que Ele chegou e Ele falou, a menina dorme. Jesus, ela está morta. E Ele chegou e falou para a menina assim, menina, levanta, acorda. Para muitos, Ele estava ressuscitando. Para Ele, Ele estava também acordando de uma soneca. Quando estava lá naqueles cinco mil homens, fora homens e mulheres, e só tinham cinco pães e dois peixinhos, e que Felipe chega, foi Felipe? Foi André, não me lembro agora. Foi André? Foi André, é. Foi André que chegou e falou assim, mas o que é isso para tanta gente? Enquanto Ele estava tendo essa visão e, de repente, tantos outros, Jesus estava, a visão de Jesus é assim, isso aqui é um banquete. Isso aqui é um banquete que vai dar para todo mundo. Então, o Senhor te convida, alinha a tua visão comigo, porque você está sentado comigo nesses lugares celestiais. E quando você alinha a tua visão comigo, toda a tua perspectiva muda. E quando você sabe aonde você está sentado, e ao lado de quem você está sentado, isso muda potencialmente como você vai agir daqui para frente. Isso muda potencialmente como você vai enfrentar o teu futuro. Porque você sabe. E, gente, Isaías viu isso. Olha só o que ele fez. O que ele falou lá em Isaías 9, 6. Mas, para a terra que estava aflita, não continuará na obscuridade. Agora sim, o 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz. Queridos, olha só. A grandeza tem nome. A sabedoria tem nome. A força tem nome. A eternidade tem nome. A paz tem nome. E esse nome é Jesus. E ele está sentado no trono. E nada muda o seu poder. Em Efésios também fala que ele está acima de toda potestade, de todo principado. E é ele que é maior do que qualquer vírus, vírus, do que qualquer problema, do que qualquer ano de 2020, ou do que qualquer outra coisa, queridos. Esse vírus minúsculo, invisível a olhos nus, que tem que ter aparelhos superpotentes para conseguir ser visto, foi capaz de, entre aspas, derrubar países, como eu falei, fechar fronteiras, acabar com economias, economias até mundiais, trazer confusão, trazer um monte de coisa. E aí a gente olha, gente, ele é maior do que eu. Ele é tão pequenininho, mas ele é maior do que eu. Mas deixa eu te falar uma coisa. Existe alguém que é maior do que esse vírus minúsculo. E esse alguém é o teu Deus. Esse alguém é aquele que está dentro de você. É o teu Senhor. É aquele que te dá a vitória. É aquele que te faz mais do que vencedor. Gente, isso tem que alegrar a gente. Sabe por quê? Porque eu tenho que escolher. Eu tenho que escolher. Para que lado eu vou olhar? Eu vou olhar só para o lado da dor do que esse ano está apresentando para mim? Eu vou olhar só para esse lado? Porque, sinceramente, gente, se a gente for analisar friamente, só tem coisa ruim. Eu vou olhar só para esse lado? Ou eu vou olhar para o outro lado da história? Onde diz que quem está assentado acima de todo vírus? Ou acima de todo problema? Gente, isso é importante. Sabe por quê? Porque quando eu entendo isso, quando eu olho para esse outro lado da história, quando eu tomo posse, quando eu me posiciono aonde o Senhor falou, você está assentado comigo? Fica aí. Porque eu já conquistei isso para você. Não deixa o diabo, não deixa ninguém te tirar daí, não. Porque eu paguei com sangue esse lugar para você estar aqui do meu lado. Então, fica aí. Não aceite as artimanhas do inimigo. Fica aí. Quando você entende isso, você é capaz de dizer, como Isaías, não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo nome. Tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Mejirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Quando você percebe o outro lado e reconhece quem está assentado no trono e que você está do lado dele, você diz como Isaías, eu não preciso temer, porque eu sei, eu sei quem é que peleja por mim. Eu sei quem é maior do que eu. Eu sei quem é maior do que esse vírus minúsculo que parece ter tanta força. Eu sei quem é. Ah, não terminei de ler, né? Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Esse é o teu Deus, queridos. É esse que está assentado no trono. E Ele não muda. Ele não muda. Ele nunca vai perder essa posição. Nunca essa posição é eterna. Então, você não precisa temer nada. Nenhum vírus, nada disso. Você não precisa, porque Ele é quem peleja por você. Então, creia que vai dar tudo certo. Sabe por que vai dar tudo certo? Porque eu estou olhando para o outro lado da história. Eu tenho que escolher se eu vou olhar para o ano em que eu vi que um rei morreu, fazendo alusão ao rei Uzias que morreu. Eu tenho que escolher se eu vou olhar para esse ano que um rei morreu, e que foi um ano de destruição, um ano de tristeza, ou se eu vou decidir olhar para o rei dos reis que está assentado no trono e nada tira ele dali. Então, creia que vai dar tudo certo. Creia que o teu Deus já está lá na frente. Quando a gente olha no livro de Jó e a gente vê lá no capítulo 38, Deus começa a falar um monte, fazer um monte de perguntas para Jó. Vem cá, Jó. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Quem é que botou limites no mar? Quem fez os fundamentos da terra? Quem fez isso? Quem fez aquilo? E Ele começou a mostrar um monte de coisa para Jó, para mostrar para ele. E, na verdade, isso tem que falar com a gente, que às vezes a gente está buscando um montão de respostas, e eu estou falando isso para mim, a gente, às vezes, está buscando um montão de respostas. Senhor, por que você não me responde isso? Por que você não me mostra? Por que você... Meu emprego não chegou. Por que isso não aconteceu? Por que... E o Senhor chegou para Jó e falou, Jó, olha só, quem é que faz isso tudo? E quando o Senhor fez isso, Ele estava querendo falar para Jó, sabe o quê? Jó, olha só. As maiores respostas que você tem que ter não é a solução para o teu problema, para você sair dessa sala de espera. As maiores e melhores respostas que você tem que ter é saber quem eu sou. Quem eu sou, porque, gente, quando a gente entende, a gente reconhece quem Ele é, a gente olha o outro lado da história. E a nossa visão muda, e quando a nossa visão muda, o nosso caminhar fica diferente também. E Jó entendeu isso? Porque Jó chegou e falou assim, lá no capítulo 42, Jó chegou e falou assim, Senhor, olha, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Os meus olhos te veem. E é isso que a gente tem que chegar para o Senhor e falar, Senhor, olha, eu tenho tanta intimidade contigo que eu não te conheço só de ouvir, eu não te conheço só de ouvir uma mensagem, ou porque alguém falou, eu conheço sim, é o Deus do pastor tal, é o Deus da minha irmã, é o Deus da minha mãe, não, é o meu Deus e Ele está assentado no trono e eu estou assentado com Ele. E se Ele assentado no trono, Ele é mais do que vencedor, eu também sou mais do que vencedora. Queridos, olha só, o que Deus estava querendo mostrar para Jó, nesse sentido, de forma que Jó aprendeu e reconheceu agora meus olhos te vendo e estava querendo mostrar o seguinte, Jó, enquanto você estava lá atrás, ainda passando por uma série de problemas ou fazendo uma série de questionamentos, eu já estava, como eu falei, lá no capítulo 42, em que toda a tua sorte foi mudada, em que tudo foi restituído em dobro, queridos, o Senhor, Ele é poderoso para te restituir tudo que esse ano tirou. Creia nisso, por quê? De novo, porque Ele está assentado no trono, porque nada tira a posição dEle. Se lembra que eu comecei falando que o meu filho estava terminando o estágio e ia começar, já tudo indicava, já dar continuidade na própria empresa e parou tudo. e Ele ficou literalmente desempregado. E o tempo passou. Só que hoje, literalmente hoje, 5 de novembro, no meio ainda da pandemia, no meio dessa ainda quarentena, que a gente ainda está, um pouquinho na quarentena, no meio disso tudo. Hoje, literalmente, Ele começou num trabalho. Por que o nosso Deus é fiel? porque Ele está sentado no trono? Se lembra que eu falei que a gente ia ter uma aglomeração para o noivado dEle? Não pôde ter aglomeração, nem pôde ter o noivado em maio. Mas, há três semanas atrás, tivemos uma aglomeração pequenininha de dez pessoas. Os pais da noiva com o irmão, esposa e a gente. Minha família. pequenininha. Mas o Senhor abençoou. A minha filha não vai ter os 21 anos numa noite em Paris. Ela vai ter uma noite na Praça Seca. Com quatro pessoas. Só a gente. Mas, isso não impediu da gente sonhar e a gente já conversou. Ano que vem a gente comemora os 22 anos fazendo uma aglomeração de uma noite em Paris. Por quê? Porque o meu Senhor está sentado no trono e Ele já está lá na frente. Ele já está lá no 2021. Ele já está lá no 2022. Os planos dEle para a sua vida não foram frustrados. Ele não foi pego de surpresa. Esse vírus... Ih, me pegou de surpresa. Não, Ele não foi pego de surpresa. Nada fugiu do controle dEle. Então, creia que Ele está sentado hoje. Ele vai estar sentado em 2021. Ele vai estar sentado no trono em 2022. E tantos anos, quantos forem necessários, pelejando por você para te dar vitória, para te sustentar e para falar para você o seguinte, esquece o ano que o rei Uzias morreu. Porque se você olhar para isso, você não caminha. Mas lembra que no ano que o rei Uzias morreu. Eu também vi o meu Senhor assentado no trono. É isso que Ele te convida, queridos. E eu estou terminando. Fique de pé, por favor. Queridos, e um pouco depois de toda essa visão que Isaías teve, ele chegou para Deus e falou assim, ai de mim, ai de mim, ai de mim, que sou homem de lábios impuros e habito num povo de impuros lábios. E aí fala que veio um anjo e tocou os seus lábios e retirou toda a impureza, toda a iniquidade. Se alguém me perguntar, por que Ele falou, ai de mim, que sou lábios impuros? Eu não sei. De repente, era alguma coisa lá que Ele falava. Mas de repente, se os olhos dEle fossem impuros, iam tocar nos olhos, de repente, poderia tocar no ouvido, eu não sei. Eu sei que depois que Ele também viu o Senhor, Ele reconheceu que Ele precisava de algo novo. E é isso que o Senhor fala com a gente. Esse é o convite dEle. Ele fala assim, me veja também. Me veja também. Ah, me veja também. não vê só o coronavírus, não. Me veja também. E deixa eu tocar em você. Deixa eu tocar com a brasa do altar naquelas áreas em que precisam ser tocadas. Queridos, eu não sei. Eu sei aonde o Senhor precisa me tocar. Mas Ele chega e fala assim, aonde você precisar que eu toque, eu toco, mas eu vou tocar com amor. eu vou tocar para poder te transformar cada vez mais a minha imagem e semelhança. Na cruz eu já levei, já paguei todo o pecado. Eu já troquei a tua natureza. E se você está em mim, você é uma nova criatura, mas deixa eu ir te transformando dia a dia. Deixa eu tocar em você para que Cristo seja formado a cada dia na sua vida. e gente, sabe por que que isso é importante? Porque depois que o anjo foi e tocou lá em Isaías nos seus lábios, ele chegou para o Senhor e falou assim, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Sabe por que que é importante a gente falar, Senhor, toca em mim, toca nos meus lábios, toca nos meus olhos, toca no meu coração, toca no meu corpo todo, faz alguma coisa. Sabe por que é importante? Porque esse mundo aí fora, queridos, só está enxergando o ano em que o rei Uzias morreu. Esse mundo aí fora não conhece, não consegue, na verdade, desculpa, não consegue ver o outro lado da história, porque a própria palavra diz lá em 2 Coríntios 4, 4, que o Deus desse século cegou o entendimento deles. Então, ele só consegue enxergar o ano em que a minha força morreu, o ano em que a minha esperança morreu, o ano em que acabou todas as coisas. E quando o Espírito Santo te toca, quando ele chega e toca em você e vai mexendo naquelas áreas e guarda uma coisa, ele nunca vai tirar nada de você para te fazer mal, não, ele quer te encher de amor, de graça, para você experimentar a vontade dele e fazer, sabe o quê? Você chegar e falar assim, Senhor, me envia, porque ele vai te tocar e vai te enfiar para que essas pessoas que estão lá fora também possam ter a oportunidade de ver o outro lado da história, para que elas possam, vocês possam chegar perto delas e falar assim, olha, é o ano, esse ano de 2020 é o ano sim que o rei Uzias morreu, é o ano sim que a força parece que morreu, esse é o ano sim, só que deixa eu te falar uma coisa, e eu estou vendo isso, eu não estou negando a realidade, mas deixa eu te falar uma coisa, eu também vi, eu também vi que o meu Deus está sentado no trono e é isso que eu quero mostrar para você que há um outro lado da história, que você não vai, não precisa ficar só no ano da morte, no ano em que o rei Uzias morreu, você pode pular para o ano que Cristo ressuscitou na tua vida e ele quer te usar, queridos, e se alguém chegar para você e falar assim, como, como que você pode ter tanta certeza que esse Deus está sentado no trono, como que você pode ter tanta certeza, você vai chegar e falar assim, eu vi, eu vi, eu vi também que Ele está sentado e Ele é poderoso e nada é maior do que Ele, eu vi, não foi ninguém que me contou, eu vi o meu Senhor assentado no alto trono. queridos, a gente vai cantar agora, enquanto a gente canta uma música, eu queria te pedir que você, mesmo aí onde você está, você estivesse colocando diante do Senhor tudo aquilo que precisa ser tocado, Senhor, toca nessa área, toca nessa, toca nessa, porque eu quero te ver também e eu quero ser um instrumento para outras pessoas, eu quero falar para eles que há um outro lado da história e não mais, sabe o que eu posso te dizer? Para terminar literalmente, feliz 2021, sabe por quê? Porque o teu Deus já está lá, assentado no trono, aleluia.